São Lima! E é São Lima, de Minas para o Brasil! Ao vivo pra vocês! É bom, hein? Ó, olha a pisadinha! Essa é São Lima, sucesso! O que vou fazer da vida? Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei em te procurar Falar dos meus sentimentos Cheia a sua falta Tá me matando Aonde está você? Eu não sei Sou um faro, ei Sou um faro, ei Aonde está você? Eu não sei Sou um faro, ei Sou um faro, ei Sou um faro, ei Pensei em te procurar Pensei em te procurar Aonde está você? Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Aonde está você? Eu não sei Eu não sei Sou um faro, ei Sou um faro, ei Sou um faro, ei Aonde está você? Eu não sei Sou um faro, ei Sou um faro, ei Sou um faro, ei Aonde está você? Eu não sei Sou um faro, ei Sou um faro, ei E o contato é 011-9-8774-9395 Imersão Lima, São Paulo Legal, vem pra cá Emerson Lima Deixa eu agradecer Vem nosso convidado Todo mundo pra cá A mamãe do Ciena Pode ficar sentado Você não pode Cuide dos bebezinhos aqui Isso Você não pode O que é isso?